Hoje agora em nome de Pico Rucho para repercutir a nona rodada do Brasileirão que definiu a liderança isolada do Cruzeiro nessa parada para a Copa. E como o Inter ficou na frente do Grêmio na tabela, conforme nós prometemos na sexta-feira, aqui está ela. A camisa colorada pode ser sua ainda hoje, hein? Fique ligadinho com a gente. O Inter mudou, escalou um time diferente nas peças e até no posicionamento de alguns titulares, saiu na frente, dominou a partida em muitos momentos, mas um gol irregular atrapalhou os planos de uma vitória lá em Macaé. Resultado, um a um com o Fluminense e o senhor Vidarte insuportável desde ontem, né? Porque acertou. Ele falou que o Inter ia chegar melhor colocado que o Grêmio na tabela e deu certo. Parabéns, Ricardo Vidarte. Deixou tímido agora. Eu sou um homem muito tímido. Ele adora que a gente fica dizendo que ele acertou. Eu não gostei que o Marcelo disse que tu é a centroavante do nosso time. Tu é a meia de distribuição. Tu é o da Alessandro. Tu serias assim no Grêmio, não tem esse jogador. Talvez um Alan Ruiz. Gostaria de um jogador mais importante. Pode ser o Arangues? Arangues. É que eu estou tentando mostrar. Tu é a distribuidora de todos os nossos... Vamos mostrar os melhores momentos desse jogo do Inter porque eu quero saber a sua opinião antes de saber que tu está te achando. Posso me virar aqui assim para olhar? Pode, pode se virar e falar para a gente o que aconteceu lá em Macaé. É, eu sei que tu tens algumas restrições, eu acho, ao treinador do Internacional, Abel Braga, mas acho que essas mudanças que tu colocaste aí no texto de abertura, elas foram também porque ele teve a necessidade de fazer, né? Ele não poderia prever que o Diogo ia se machucar, ele não poderia prever que o Otávio ia se machucar. Então, são alterações. O Internacional tem vários desfalques nesse jogo. Olha que gol do Jorge Henrique. Foi uma aposta dele também, né? Porque ele colocou o Jorge Henrique. Eu não acho que a minha opinião é ser contra a posição do Abel. A minha opinião é minha opinião, independentemente do que pensa o Abel. E eu respeito muito. E não quero dizer que ele não está correto em fazer o que ele faz. Eu só acho que ele realmente mudou o time, porque quarta-feira ele optou por uma outra equipe e ontem ele optou por um novo Inter. Então ele mudou, é mentira. O posicionamento ele mudou realmente. O D'Alessandro foi mais centralizado porque ele tem lá do outro lado um adversário, ele tinha um adversário que é o Carlinhos, que apoia muito bem, que até participou do gol de empate do Fluminense. E ele queria o Jorge Henrique em cima do lateral esquerdo do Fluminense, coisa que o D'Alessandro não teria velocidade para fazer. Então ele teve esse raciocínio e deu certo. Até inclusive o Jorge Henrique fez o primeiro gol do Internacional. Eu penso assim que ele tem dado também muita sorte ao Abel nas suas decisões. Eu me atrevi um dia a dizer que o Alex não poderia mais jogar com o D'Alessandro. E estão jogando, pelo menos agora não estão, porque o Alex está machucado. Mas de qualquer maneira provaram nos grenais que tem condições. Eu ainda acho que o Valdívia merecia uma sequência como titular. Ele entrou ontem e de novo entrou bem. O Valdívia? O Valdívia. Não, mas ele não tem sequência como titular. Uma hora o Abel dá oportunidade para ele, outra hora não dá oportunidade para ele. O Guri nunca consegue se firmar. O Guri é um bom jogador de futebol, mas ele também tem que notar que tem outros jogadores que também estão disputando com ele. Eu acho que o Abel está fazendo uma observação muito forte. Ele está dando oportunidade para outros jogadores, além do Valdívia, ele já experimentou o Sasha ali. Eu acho que ele está fazendo o trabalho correto, o Abel Braga. O que ele não consegue fazer, na minha opinião, que é o mais preocupante, Débora e telespectadores, é uma marcação mais eficiente. O Inter peca na marcação. O trabalho correto, mas e os pontinhos perdidos. Bom, a gente prometeu na sexta-feira e vai cumprir hoje. Como o Inter ficou melhor colocado que o Grêmio na tabela, olha o nosso presente para você aí de casa. Mas eu já aviso que não vai ser fácil, hein? Ou será que vai? Então lá vai. Quem tiver uma foto com o Jorge Henrique, autor do Gol Colorado no fim de semana, e mandar rapidinho para a gente no sbtsportrs.com.br, ganha a camisa do Inter. O primeiro e-mail que chegar, né? Uma foto sua ao lado do jogador, responde bonitinho com o nome e a cidade de onde você é. Não esqueça de colocar a cidade. E não esqueça que tem o RS ao lado do SBT Esporte no nosso e-mail, tá? Só que uma proposta é indecorosa. Não é que a pessoa vai estar em casa agora e vai pegar uma foto com o Jorge Henrique. O E tem no celular, tem no computador. Hoje em dia é muito fácil, né? Eu fui voto vencido, telespectadores. Eu sou o querido do programa. Eu fui voto vencido. Eu acho que essa pergunta é para não responder. Não é todo mundo que não sabe lidar com a internet, com a velocidade da informação. Está bem de vermelho. É vermelho essa tua calça? Deixa eu falar do Grêmio. O Grêmio não saiu do 0 a 0 com o Palmeiras em casa. Num jogo tecnicamente muito abaixo do esperado, né? O pior não foi só o empate com o Verdão. Foi a soma das últimas três rodadas, quando o time conquistou apenas dois pontinhos em nove disputados. E Marcos sabe quantos gols? Nem. O torcedor compareceu em peso no último jogo, antes da parada da Copa. Nas ruas, paz e respeito entre as torcidas. Dentro do estádio Alfredo Giacone, confiança no placar, mas desconfiança com um jogador. Aquilo é perna de pau, aquilo, rapaz, tá louco. O jogo começou com o Grêmio no ataque, mas Marcos pecava nas finalizações. O tricolor chegava pelos lados e arriscava com chutes de fora da área. O Palmeiras aproveitava os erros e ameaçava nos contra-ataques. Diogo deu um belo chute e quase abriu o placar. No primeiro tempo, os paulistas chegaram mais perto de marcar. O chute de Felipe Menezes desviou nas costas de Diogo e bateu na trave. Na segunda etapa, o Grêmio voltou igual e tentando atacar mais. Marcos pediu pênalti no lance dentro da área, mas o juiz mandou seguir. O verdão chegou a abrir o placar com o Diogo, mas o assistente marcou o impedimento inexistente. Os jogadores pareciam nervosos e erravam passos fáceis. Aos 17 minutos, o torcedor comemorou a substituição do capitão Barcos. Clever entrou no lugar do centroavante. O ataque mudou pouco. Só aos 26 minutos, o Grêmio conseguiu dar um chute a gol com Alain Ruiz. O argentino, de novo ele, quase marcou no final da partida. O torcedor foi embora mais cedo, indignado com o resultado. O Grêmio termina a primeira parte do Brasileiro com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Em sexto lugar, com 15 pontos. Após essa parada, é outro campeonato. Muita coisa vai se modificar, muita coisa vai acontecer. As equipes vão, evidente, se mexer. Espero que a gente possa contar com esses atletas, todos inteiros, recuperados de algum tipo de problema. Agora é folga até dia 16, um período para colocar a cabeça no lugar e o pé na forma. Rapidinho, Vidarte. O pessoal está mandando foto do Jorge Henrique para o nosso e-mail. É sua com o Jorge Henrique. É mais difícil do que você pensa. É um presentão, é uma camisa. Tem que ser você ao lado do seu ídolo. Ela é malvada. Eu sou malvada, sou malvada favorita. Agora fala para mim, o que acontece com o Grêmio, gente? Acontece que o Grêmio não tem um atacante matador. Eu acho que todo mundo está vendo isso. O Parques não está bem emocionalmente. E se não fosse o Marcelo Groen, essa campanha do Grêmio, que não é ruim, hein? Essa campanha do Grêmio é bem interessante. O Grêmio jogou 5 partidas fora de casa e 4 com o seu mano. Então essa campanha, dentro do resultado, ela está dentro do previsto. O problema é que o Grêmio não convence. Ele não consegue ter uma atuação. Ele começou bem contra o Palmeiras, depois vai se entregando, vai se entregando. Parece que os jogadores vão se desanimando. Eu não sei o que acontece realmente. Eu acho que isso é um problema que a direção tem que descobrir com o treinador. Ele é pago para isso e muito bem remunerado. E vai ficar o treinador? Fica. Fica. Até a segunda fase, até o segundo semestre, fica. Mas eu penso que ele está assim na marca do pênalti. O presidente de Koffer está meio cansado também. Ele ontem colocou o Zé Roberto, precisando fazer gol no Palmeiras. Ele bota o Zé Roberto, ele bota o Kleber de novo no time do Grêmio. Vai esperar até quando? Vai ter 40 dias parado agora. É que vai contratar quem, Débora de Oliveira? Débora Zita? Quem? Vamos falar do Barcos, porque se o Grêmio não marcou gol nos últimos três jogos, o Barcos não marca gol há cinco jogos. Ele fez dois golzinhos nesse brasileiro. Ele não ajuda, né? Eu não queria falar do Barcos mal toda semana aqui no programa. Eu entendo, rapaz. Mas em nove jogos, a referência da área, o jogador mais importante do ataque, marca dois golzinhos contra a Chapecoense. Nos outros jogos todos ele não fez nenhum gol. E gols decisivos ele não marca, né? Impressionante. Teve uma proposta do México, uma proposta, está sendo sondado, mas ele não quer sair daqui porque ele está próximo da Argentina e ganha um balaio por mês, Débora. Mas isso aí não me serve. Está bom para o Barcos, mas não está bom para o Grêmio. Até quando vai ser assim? Com certeza. Olha, o presidente está aí para falar hoje às duas da tarde. Acho que não é sobre isso que ele vai falar. Eu quero dar uma informação importante. Mas o Juliano está na pauta do Grêmio, hein? Ele vai ficar livre do Dmitry daqui a 10 ou 11 meses, não tenho bem certeza. A família já falou aí para pessoas que eu tenho contato de que ele vai vir para o Brasil agora para ver a Copa do Mundo e que pode sim jogar no futebol brasileiro em breve. O Grêmio está a fim dele. Juliano. Bom, foram 23 gols ao todo na rodada. Os outros enfrentamentos bem que ajudaram. Só a dupla aqui não se ajudou. Celso Rote deu até uma mãozinha e goleou o Goiás por 3 a 0. Mas o Cruzeiro, esse ninguém segura, né, Vidal? Vamos mostrar os gols? Vamos. É o líder absoluto, uma grande campanha. Tem a gordura aquela do campeão que a gente fala. Estão aí os gols, ó. Esse Ricardo Goulart está jogando demais. Eu queria saber quem é o gênio do Inter que deixou ele embora. Tu já fez essa pergunta mil vezes e ainda não foi descobrir. Não descobri. É, Everton. É que ninguém quer assumir. Quando eles erram, eles não falam, né? Esse aí é o gol do Borges, também ex-Grêmio. Aí é Chapecoense e Bahia. O gol do Abuda e o gol do Alemão. É esse camisa 9 aí, é esse camisa 11. Aí que base. Que frango do goleiro também, né? Santos 2, Criciúma 0. É o outro jogo que nós estamos destacando aí, ó. O Santos, já mostramos de novo o jogo da Chapecoense contra o Bahia. Eu esqueci de mostrar o gol do Bahia, que foi através do Demerson. É, Demerson o nome do rara. Santos 2 a 0 no Criciúma. Eu já tinha falado. O Gabriel fez 1 a 0. E o Diego fez o outro gol do Santos Futebol Clube. Depois, destacando também Figueirense e Atlético Paranaense. Você está vendo na tela aí. Jogos do Campeonato Brasileiro, na sua nona rodada de 2014. Esses ainda são os gols de Figueirense e Atlético Paranaense, que venceu o Atlético Paranaense por 3 a 1. E agora vem o jogo do São Paulo Futebol Clube. Tem mais um gol ainda de... É, o São Paulo agora. São Paulo 2 é um Atlético Mineiro. Luiz Fabiano e Ramon fizeram os gols do São Paulo. O Josué faz o gol aí. O Josué fazendo o gol do Atlético Mineiro. O gol do São Paulo foi no finalzinho. Um frango do goleiro Giovanni, do Atlético Mineiro. Porque o Vitor está na seleção brasileira, né? E o Vitória jogou em casa e perdeu para o Esporte do Recife. Gol do Neto Baiano, que não enfrentou o Grêmio na partida passada. Criciúma e 3 a 0, hein? Sobre o Goiás, no Durival de Brito. Alex Keirisson e Denner marcaram os gols do Coritiba contra o Goiás. É isso que eu estou falando, né? Coritiba contra o Goiás, 3 a 0. E depois tem o último jogo, que é do Corinthians, contra o Botafogo. Quando ele já saiu na frente, o gol do Jadson. E o Botafogo empatou com o Edilson, ex-Grêmio Porto Alegrense. Vamos ver o gol do Botafogo, ó. Jogada pela direita ali, o Edilson chuta, ela bate, desvia no zagueiro e entra fazendo 1 a 1. A seleção brasileira já está em Goiânia, onde amanhã, 4 da tarde, enfrenta o Panamá, no Serra Dourada. Hoje, à tarde, acontece o último treinamento, sem Tiago Silva, Paulinho e Fernandinho, que foram preservados e ficaram em Teresópolis, fazendo trabalhos físicos. Vamos falar com o Bruno Vicari, por telefone com a gente, tem as informações. Bruno, boa tarde. Bom, hoje à tarde, então, esse último treinamento, deve ter alguma surpresa no time da seleção, para amanhã? A gente está na expectativa para ver os jogadores que vão ser substitutos desses que estão fora, né? Na vaga, o Dani deve ser escolhido para substituir o Tiago Silva. E no meio de campo, o Hernandes deve ficar com o posto do Paulinho. O Filipão deve confirmar isso no treino de logo mais. Vai ser um treino aberto. 20 mil torcedores vão estar aqui no Serra Dourada. Acabei de chegar aqui no estádio. A movimentação ainda é pequena, é horário de trabalho, né, Débora? Mas, mesmo assim, portões abertos. Então, a expectativa é de 20 mil torcedores por aqui, acompanhando esse treino da seleção brasileira. O clima aqui na cidade é muito legal, né, Débora? Existe, claro, é um pouco de protesto também a cidade de Goiânia. Mas isso não é muito pelo contrário. A cidade aqui vive, sim, esse clima de Copa do Mundo. Não vai receber nenhum jogo da Copa. E até por isso vai receber também esse amistoso. É uma espécie de prêmio. Só que já grana, é uma cidade que não foi escolhida por região. Mas a CBS, dentro da sua política, para manter um bom relacionamento com o Estado e com a federação local, acaba mandando esse jogo, esse amistoso aqui. Obrigada, Bruno. Amanhã a gente te espera novamente aqui no SBT Esporte, participando conosco. Boa tarde para você, bom trabalho. E a gente vai ser... Beijo, beijo, beijo. Da seleção brasileira principal, vamos para a Sub-21, porque... Teve um final de semana de festa, venceu os donos da casa de virada e de goleada. E é campeã do torneio de Toulon, na França. 5 a 2 foi o placar do jogo a favor do Brasil, com gols de Alisson, Ademilson duas vezes, Marquinhos e Thales. A nossa seleção de base conquistou o título pela oitava vez. No grupo campeão estavam o lateral do Inter, Gilberto, e o atacante do Grêmio, Luan. O Endel, ex-grêmio, também era titular do time de Alexandre Galo. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta um minutinho para o voto do Vidarte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho